Fala meu torcedor Bicolô, muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Meu Pai Sandu, é galera, temos aí ingressos extras disponíveis, se tu ainda não garantiu o teu, vai garantir porque teremos carga praticamente total né, aliás, afinal de contas, qual é a carga máxima que dá nesse novo estádio aí? Foi nos prometido 53 mil, 55 mil torcedores, mas a gente só está vendo aí falarem em 43, 45 mil, afinal de contas, vai dar 50 mil torcedores do papão aí domingo? Bora conversar sobre isso aqui porque tem mais ingressos disponíveis, ontem eu fiz vídeo para vocês falando que a informação que eu tinha é que não teríamos mais ingressos, Mas hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, quinta-feira, temos sim a confirmação de uma carga extra de ingressos, eu vou já te falar os preços e eu também vou te falar para qual setor é esses ingressos, beleza? Bora conversar também um pouquinho aqui nesse vídeo a respeito da expectativa do Pai Sandu e também do nosso adversário para essa partida, a imprensa lá, alguns comentaristas e jornalistas lá da Paraíba estão comentando um pouco sobre o Pai Sandu Será que eles estão certo? Será que estão nos subestimando? Enfim, bora comentar um pouquinho sobre tudo isso aqui nesse vídeo, mas antes da gente começar, já peço para você deixar esse like, se inscrever aqui no canal Meu Pai Sandu Acho que faltam uns 3 inscritos para a gente bater 14 mil, ou seja, temos uma Curuzu lotadíssima aqui no canal Meu Pai Sandu E agora a próxima meta é simplesmente os 20 mil, e eu conto com vocês Se tu gosta de se manter informado, gosta de conteúdos sobre o Papão da Curuzu, já vai se inscrevendo e não esquece de ativar o sino das notificações que é muito importante Vinhetazinha rapidola e já já a gente está de volta, não sai daí Antes da gente começar aquele recadão da Poder Esporte, no vídeo de ontem, da quarta-feira, eu dei o palpite certeiro para vocês Então, quem fez o palpite, sem dúvida nenhuma, bateu o bilhete Porque eu falei, hoje é empate ou vitória do Atlético Paranaense e também vitória do Internacional Esse foi o meu palpite para quem estava no vídeo de ontem E eu também falei que hoje, na quinta-feira, a probabilidade é de que o Fortaleza vença o Corinthians Então, se tu ainda não fez o teu palpite nesse jogo aqui do Fortaleza, te aconselho a fazer nesse momento aqui Acabou o vídeo, clica no link que vai ficar na descrição e no primeiro comentário fixado E faz o teu palpite para esse jogo aqui do Fortaleza Meu palpite, sendo bem direto mesmo, é vitória do Fortaleza E nós temos aqui esse jogo entre Coritiba e Bahia Que, para mim, esse jogo aqui vai dar Bahia E outro jogo também que você pode fazer o seu palpite é Red Bull Bragantino contra o Grêmio Na moral, o Red Bull Bragantino é uma equipe que se lança muito É um atirador e eu acredito que jogando dentro de casa o Red Bull Bragantino é favorito nesse jogo contra o Grêmio Esses três jogos aqui nos dá uma odd de 8.75 Se a gente for colocar aqui R$150,00 nesse bilhete Um possível retorno de R$1.312,50 Então, não perde tempo Vem para Poder Esporte, faz teu cadastro É muito simples No link aí vai aparecer essa tela de cadastro aqui Você vai fazer o preenchimento Confirmação via SMS ou e-mail e pronto Já vai estar apto a fazer os seus palpites na Poder Esporte Então, vem para Poder Esporte, experimente a emoção de vencer Bora continuar agora com o vídeo Bom, pessoal, o negócio é o seguinte Carga máxima aí para o próximo jogo do Paissão do domingo, né? Nós tínhamos ali antes Cerca de 42 mil pessoas liberadas 43 mil pessoas liberadas Agora foi liberado mais uma carga extra de ingressos, tá? Essa carga extra de ingressos Ela já está sendo comercializada No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui As vendas já estão acontecendo Inclusive nas lojas Lobo também Não só na sede, nas lojas Lobo também Estão sendo vendidos esses ingressos aí É ingresso da cadeira, tá, pessoal? Cadeira lado B, né? Para quem aí estava chateado Porque acabou a arquibancada do lado B Acabou depois a arquibancada do lado A A promessa de 30 mil pessoas garantidas no domingo Já era mais do que certa Quais arquibancadas 100% lotadas Aí depois acabou ontem a cadeira lado B, né? E só tinha a cadeira lado A No valor de 60 reais Mas quando foi hoje Foi liberada uma carga extra, né? Uma carga extra para a ocupação de cadeiras cativas ali Aquele setor mais próximo do gramado No lado B, que é o lado tradicional do torcedor do País Andu Então se você ainda não garantiu o seu ingresso Você pode agora garantir a cadeira do lado B No valor de 80 reais Uma outra sugestão que eu dou para vocês Que eu dei ontem, inclusive, para vocês É se você quer ir para a arquibancada Você pode, quem sabe, também fazer o seu sócio, né? Faça o seu sócio Que você ainda vai conseguir Ir para o setor de arquibancada Do lado B e do lado A Temos até o momento, né? Uma confirmação de Mais de 40 mil pessoas garantidas Contando ali Os sócios, torcedores E os ingressos que foram comercializados até o momento Acredito eu Que esse público para o jogo contra o Botafogo Vai berar o público que nós tivemos Contra a seleção Na seleção brasileira contra a Bolívia Não sei se supera Não sei se vai superar A tendência é que supere, né? Mas Tudo depende também Da liberação dos órgãos de fiscalização E dos órgãos de segurança Porque é necessário laudos e autorizações Para que seja liberada uma carga a mais De torcedores Então isso não vem apenas do clube O que o clube está podendo fazer Ele está fazendo Correu atrás E agora liberaram mais uma carga extra aí Para a cadeira do lado B Então se tu ainda não garantiu Vai lá Compra na loja Lobo Compra na sede Ou vai lá e faz o teu sócio Para tu conseguir ir para o lado B Para a arquibancada Ou para o lado A Para a parte da arquibancada Fica ao seu critério, beleza? Falando também Sobre essa preparação aí, né? A equipe vem forte A equipe que se reforçou Aí para essa segunda fase E no último jogo Tivemos um desses reforços Sendo destaque Que foi justamente o Alencar Mas parece que os nossos adversários Não estão muito crentes Aí no desempenho do Paissandu Mesmo o Paissandu Sendo uma das poucas equipes Que ainda não perderam Nessa fase quadrangular Uma vitória fora de casa E um empate dentro de casa Contra, entre aspas O favorito do nosso grupo Que para mim o favorito É o Paissandu Ponto final Mas parece que os nossos adversários Estão descrentes aí Do potencial e da qualidade Da nossa equipe E aí teve jornalista lá na Paraíba Falando que A nossa equipe É a mais fragilizada Do quadrangular Do grupo C, né? Do grupo C Falando especificamente Para ele, né? Para ele Juntamente com o outro Comentarista lá Que estava junto com ele O Paissandu seria a equipe Mais fragilizada, né? Com menos Jogadores Qualificados Interessantes Individualmente falando Para ele O Paissandu É esse adversário Estão confiantes Estão confiantes De que vão vir aqui em Belém E que irão ter Um bom resultado Jogando Dentro É Da Das dependências Do Paissandu É Dentro aqui do Mangueirão Eu acho que Realmente Eles podem vir Para cá Com boa expectativa De não tomar Mais de 5 gols, né? Eles podem tomar Ali uns 3 Para eles Eu acho que já vai Estar bom Mas Brincadeiras à parte Eu acredito que O Hélio dos Anjos Junto com A Com o nosso time Com o nosso elenco Com a nossa equipe Não vão pegar Essa pilha aí Que o torcedor Está pegando, né? Eu Eu particularmente falando Não pego essa pilha, né? Eu não pego essa pilha Mas assim Tem muito torcedor aí Que está levando isso Ao pé da letra Como se eles estivessem Falando mal Do Paissandu Alguma coisa do tipo Eu não vejo dessa forma Eu vejo da forma que Eles estão analisando ali Peça por peça, né? E peça por peça ali De acordo com A opinião deles O Paissandu É a equipe mais fragilizada Menos interessante Individualmente falando Teve equipes realmente Que se reforçaram bastante Para esse quadrangular Mas que não está Surtindo efeito nenhum Como por exemplo É o caso do Amazonas Que já tem Duas derrotas Consecutivas Então Não é apenas O individual Que conta, né? Mas também A administração coletiva Conta bastante Se fosse por isso O Flamengo Sem dúvida nenhuma Seria O líder disparado Do campeonato brasileiro Porque tem o melhor elenco Mas não tem o melhor Coletivo Não tem o melhor Trabalho coletivo Então Isso aí É muito relativo O Botafogo Da Paraíba Vem pra cá Pra Belém No histórico Não venceu Nenhum momento Aqui em Belém Foram dois jogos Em Belém Contra o Botafogo Da Paraíba Uma vitória Para o Paissandu E um empate Em zero a zero Fora de casa O Paissandu Nunca conseguiu vencer O Botafogo Da Paraíba Então também Tem essa questão Desse retrospecto Do Botafogo Da Paraíba Contra o Paissandu Que deixa eles Também Um pouco mais confiantes No placar, né? Assim Nunca venceram em Belém Mas pra eles Um empate Também seria Um bom negócio Né? Então Quero saber a opinião De vocês Eu sei que você Assim como eu Tá super confiante Mas você acha Eu quero que você Comente isso aqui Você acha que O nosso Papão Dentre os quatro É a equipe Mais fragilizada Menos interessante Individualmente falando Você acha isso? Eu posso ser sincero Com vocês? Eu acho Eu acho que As outras equipes Têm alguns jogadores Na quantidade Mais interessante Mas a nossa equipe É muito forte Coletivamente Né? É muito forte Coletivamente E assim Na hora do Da mudança Na hora da substituição Eu gostaria Que o Hélio dos Anjos Tivesse mais peças À disposição Mas Trouxemos algumas peças Né? Nos outros anos O Paissandu fez o que? Ele foi Buscou peças Destaques 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 não Mas peças Da Série B Que estavam ali Encostadas O próprio Dalberto Por exemplo Foi uma Uma situação Dessa Tivemos volantes Também ano passado Nessa situação Pouco espaço Na Série B Acabava vindo Para o Paissandu Esse ano O Paissandu Fez diferente Pegou destaques Da Série D Que estavam atuando Já chegaram em condições Para jogar No Paissandu E isso É uma ascensão Para aqueles jogadores Que vieram da Série D Então eles vão querer Mostrar serviço Eles vão querer Permanecer Após o término Do contrato Do empréstimo Eles vão querer Ser negociados Para permanecer No Paissandu Isso é um gás A mais Para eles Né? Então acredito Que o Paissandu Esse ano Que fez o caminho O inverso Em vez de ir na Série B Pegar jogadores Que estavam encostados Sem espaço Foi na Série D E pegou alguns Caras que estavam Se destacando Nas suas respectivas equipes Isso para mim Foi um ponto Interessante A gente só vai saber Se realmente Foi um ponto Assertivo No final Dessa fase Do quadrangular Eu acho Que vai dar bom Quero saber A tua opinião Coloca aqui nos comentários Tu acha que o Paissandu É a equipe Individualmente Falando Mais fragilizada Desse grupo C Pelo menos Coloca aí tua opinião Lembrando O São José Não se reforçou Não se reforçou Para o quadrangular E tá penando Lá também No outro grupo Coloca tua opinião Aí também É importante Se reforçar Para o quadrangular Ano passado A gente viu Que praticamente Ficamos por conta De não termos Ali um centro avante Isso tudo conta Sem dúvida Coloca aí tua opinião Sobre Essa questão Que eu falei Para vocês E coloca aí também Se tu já garantiu O teu ingresso Se tu vai estar lá Domingo Assim como eu Coloca aí Que eu quero saber A tua opinião Mas antes da gente terminar Recadão aqui Do C Performance O suplemento Que tá comigo No dia a dia Você sabe Todo dia eu mostro Aqui para vocês Esse suplemento Maravilhoso Que é o C Performance Vai te ajudar No emagrecimento Vai te ajudar Também aí A regularizar O teu apetite Vai te ajudar Também aí Na tua questão Da tua imunidade Porque aqui tem Todas as vitaminas Do complexo B Para você Além de também Ter arginina Aqui Vai te dar uma energia Vai te fazer Performar muito melhor Todas as tuas atividades Do dia a dia Seja estudo Seja trabalho Seja prática De exercício físico Enfim Musculação Tudo você vai performar Muito melhor Com o C Performance Da C Nutri E você ainda tem 10% de desconto Utilizando o cupom PAISANDU10 Tá Link sempre na descrição Primeiro comentário fixado Vou ficando por aqui Mais um vídeo do canal Meu PAISANDU Tamo junto Fiel Amanhã Tô lançando esse vídeo Na quinta Na sexta-feira Provavelmente Teremos uma super live Aqui de pré-jogo Com convidados especiais Meu amigo Arthur Da Arthur TV Né Do diário Bicolor também E também O queridíssimo Mohamed Mohamed Bicolor Vai tá por aqui Comigo também Beleza? Então quero ver os comentários De vocês Quero ler todos os comentários De vocês Tamo junto Até a próxima Marcelo Guedes Escalar o meu PAISANDU É nóis E fui!